E quais são suas outras inspirações, amiga? Olha, eu tive muitas inspirações Várias morreram, infelizmente Mas Amy Winehouse, eu gostava muito Da influência musical que ela tinha Na vida ela teve vários B.O.s, né Então isso aí é uma parte que eu já prefiro seguir muito assim Mas ela conseguia transformar muito a dor dela em música E contar uma história muito poderosa Então Amy é uma pessoa, eu gostava muito da Rita A Rita Franklin Nossa, ela é bababá Ela é bababá Tinha pessoas que me inspiravam, mas que eu não conseguia me enxergar nelas Tipo a Britney, a Britney Spears Que ele perdeu no começo da carreira Tipo, eu assistia tudo isso E elas são tão maravilhosas, mas eu não conseguia me enxergar, sabe E aí, tipo, eu vi a Rita E eu vi a Beyoncé, e eu vi a Rihanna Rihanna, gente, maravilhosa Essas pessoas, aí eu falei da Britney e você Quer dizer, vou falar com você E a Rihanna, né, amiga? Não, isso é muito real Porque a minha maior referência sempre foi a Britney E eu nunca me vi assim, sabe Nunca tive essa barreira com ela Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje Eu vejo isso, sabe Porque eu vejo até em meme das gays Elas falam assim Ah, falando da Britney E daí colocam um gay branco bombado Sabe É, então Você entendeu, né Nada de bloqueio, você foge de ninguém Tipo, porque você não tem nada a ver isso Nesse não é um problema É questão de realmente você não conseguir enxergar Se inspirar Como artista E isso Tipo, você não se ganha aquela pessoa Então, meu Essas pessoas me inspiravam demais Assim, eu até hoje Um dos meus hobbies é tipo Sentar e assistir performances Que foram icônicas no mundo Assim E a Britney está em várias A Britney, a Madonna Eu sou muito assim Aquela performance da Britney Da Christina e da Madonna Madonna Madonna, icônica, né, amiga? Ai, gente Momento mais icônico do VMA Nossa, não Foi tudo assim Elas levaram a casa abaixo Assim Mas as pessoas que eu realmente olhava E falava Nossa, me inspiro nelas E eu Sabe, tipo Eu gostei de ver elas E elas entendem a verdade Perfeito Era tipo Beyoncé, Rihanna A Rita A Amy Era mais questão musical mesmo Assim, a música dela Me impactou demais E drags, amiga Você escuta? Drags? Então Eu nunca tinha alentado muito nesse universo Sabia? E foi de uns tempos pra cá Que eu comecei a me interessar Assim Eu comecei a falar com você Comecei a ver mais o trabalho da drags Sabe? E é um outro universo também Assim Eu acho muito lindo ter Ter você Ter a Báblia Ter a Glória Sabe? Essas Vocês são, assim Magníficas Você assiste RuPaul? Eu assisti RuPaul Você assiste RuPaul? Você começou a assistir quando? Faz um tempo que foi Eu não assistia todas as temporadas Mas a minha mãe fica apaixonada E aí eu vi ela sempre assistindo E eu comecei a ficar muito interessada Porque todo mundo ficava falando Sabe? Não Eu tenho que ver RuPaul E aí eu assisti essa última temporada agora Pra quem você torceu? Eu torci pra Didi No final Didi? Didi Gurley Ai, eu não sei quem é essa Porque assim, gente Eu não assisti essa última temporada Tô passada Eu demoro, tipo, 10 anos pra assistir uma série Então com RuPaul não foi diferente Mas eu, tipo Comecei a me interessar demais É muito legal E aí toda vez que eu tenho um tempinho Eu paro com a minha mãe E falo Vamos assistir RuPaul Que tudo que sua mãe gosta Achei maravilhoso Minha mãe é super Ah, minha mãe é maravilhosa A cabeça dela é muito atual Eu sou muito grata por isso Ai, perfeito, amiga Muito bom isso Sim, gente Mas eu nunca tive medo de ser alguma coisa Perto da minha mãe, sabe? Tipo, porque Ai, será que eu falo que eu fiz isso pra minha mãe? Será que eu falo que eu gostei daquilo? Será que, sabe? Nossa, amiga Isso é uma vantagem Parabéns pra sua mãe E amiga Você lembra do seu primeiro contato Com o público LGBT Com amigos LGBT Você tem amigas gays Como que é? Ai, tem Porque sua mãe é super liberal Então imagina Sua amiga é gravadorão Não, tem um super O que acontece Eu tive contato com o público LGBT Desde, assim Desde que eu saí do útero da minha mãe Juro Porque o que acontece também Na indústria tem bastante, né? Sim Do público LGBT E a minha tia, ela... A minha tia, ela trabalha musical desde muito cedo Então ela tinha muitos amigos gays E aí eles iam pra casa E eu, tipo Eu nunca tive alguém me contando Que ser gay é errado, sabe? Eu nunca tive isso, graças a Deus Eu sempre cresci com isso de... De normal mesmo Normal Tava lá, amiga da minha tia, normal Ai, maravilhoso Nossa, amiga, essa é uma reação bafo Tô chocada Bafo! Pô, pausa pra minha mãe, que é isso Passa minha mãe, pra minha tia, minha família E eu acho engraçado que, tipo Eu tenho outros amigos de outros ciclos E às vezes quando eu apresento alguém gay Tudo pra eles A primeira pergunta que vem é assim Ele é gay? E eu fico, tipo Gente, por que essa tal é importante? Sabe, sabe? É muito É muito isso E pras pessoas fazem a diferença, amiga Acredita? Eles ficam nessa dúvida Pra saber como se portar Perante a um gay Como se fosse assim, sabe? É, tipo, nossa Se eu souber que ele é gay Agora eu vou ter que mudar meu comportamento Não, gente É uma pessoa normal Aham Uma pessoa normal Tipo, ela só prefere se relacionar Com pessoas do mesmo sexo E ela é feliz assim Então, caramba Isso é muito chocante Isso Não é? Tipo, a primeira pergunta Que sempre Eu chego assim com a amiga A primeira pergunta Ele é gay, amiga? Fico, tipo Cara, por que você quer saber? Que diferença vai fazer Com quem ele se relaciona Né? E a mesma coisa Com pessoas trans, sabe? As pessoas sempre Também São pessoas passadas Assim Não, mas ela é trans Ele é trans Sabe assim? Pra que Pra que Pra que Não importa tanto, sabe? Pessoas são pessoas Estão aqui para serem amadas Amiga, e séries? Que séries você está assistindo Né? Na quarentena Quais são as suas séries preferidas? Então Nesse momento de quarentena Eu falei que eu tô passando Com bastante estresse Assim, sabe? Tipo, às vezes o estresse É na questão de ficar em casa E às vezes o estresse Vem na questão de ter muita coisa Pra fazer e não dar conta É... Então As minhas séries Estão sempre sendo aquela coisa de Como se fala? Comfort, assim Sabe aquela Comfort comedy Que é tipo Friends Essas coisinhas, sabe? Que não precisa ter aquela atenção Não é só pra... Isso Que eu tipo Eu assisto e esqueço do mundo Começo a rir E é uma comédia delícia Assim, sabe? De acompanhar Então Uma que eu voltei a assistir É... É Jane the Virgin Ai, gente É tudo Eu amo Jane the Virgin Eu nunca assisti Como é? É muito legal Bom, eu vou contar o contexto Tá É... A Jane Ela é uma menina Que ela só vai Perder a virgindade Depois do casamento Esse é o objetivo dela Ela é tipo estudiosa Uma pessoa incrível Assim Nossa, quem foi que nem a Jane É uma pessoa muito iluminada E... Sem querer acontece um negócio Que eu não vou falar o que é Tá E ela fica grávida Ah Mas ela não Mas ela não traz ela Não tem nada disso Chocada Então... Então, é E aí tem uma história enorme Assim, tipo Muitas viravoltas Na história Porque ela ficou grávida E tudo Mas é muito engraçado Entendeu? Porque tem um narrador Tipo de novela mexicana Tipo de novela mexicana Ah, tudo E aí tudo é muito dramatizado Tem um acento Sabe tipo Quando você assiste Todo mundo odeia o Chris Aí tem aqueles momentos Que vai pras fantasias Pra imaginação dele Sim, sim, sim A Jane de Moura já tem muito isso E eu adoro essa coisa De tipo Da fantasia Do drama Sabe Então é uma delícia Você vai assistindo assim E você assiste 10 episódios E nem percebe Você só vai... Ai, que delícia Eu amo séries assim, amiga Nossa Eu nunca tinha terminado Eu sou viciada E não tinha terminado Gente, eu chorei Você chorou no último? Nossa, sim Ah, eu chorei tanto Tanto Quando eles estão lá No apartamento vazio Gente, a Eva mostrando No apartamento Eu fiquei tipo Acabou, acabou mesmo Nossa, eu até me arrepio Gente, juro por ti Esse episódio Se eu assisti 20 vezes 20 vezes eu vou chorar Juro E aí Eu já não consigo Juro chorar nesse final Mas eu espero Que tenha algo especial mesmo Que eles estão fazendo Um episódio especial É isso Eu amo Ai, eu fico nessa dúvida Também Que às vezes parece Que foi confirmado Que ia ter um documentário Que ia ter todos Dando depoimentos Sei lá Eu fico em dúvida Mas tem que ter Tem que ter Que saco Podia ter um episódio Tem que ter, também acho Imagina todos eles voltando Mais velhos E tipo, eles se encontrando E falando como que a vida deles Tá agora Só Voltando na carreira musical Eu quero saber Como tá sendo a sua relação Com os outros membros Do grupo, né Que eles são de outros países E agora Vocês não podem sair Não podem se encontrar Não podem estar em turnê Vocês têm um grupo no WhatsApp Como vocês estão se comunicando Nós não temos um grupo só A gente deve ter uns sete grupos E a gente Como eu falei A gente tem muita atividade Mesmo em quarentena Então A gente sempre tá em contato Pra criar coisas novas A gente grava música ainda Sabe Então a gente se fala Quase todo dia Quase todo dia Sobre a sua Ah, tudo O que acontece O que acontece O que a gente Precisa fazer mais É jogar a conversa fora É raro o dia Que a gente liga um pro outro Pra tipo Conversar E quando você tá E aí Sabe A gente não faz isso Tá sendo muito Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho Work, work, work Vamos fazer não sei o que Sabe Então eu não vejo A hora da gente Poder se conectar Um pouquinho Sabe Tipo Realmente conversar Com uma amiga Dá um chill Né Chill A gente tem umas reuniões E aí a gente Acaba ficando um tempo A mais nessa reunião Só pra ver Como todo mundo tá E tá todo mundo bem Feliz Muito saudável Ai que bom A mente de todo mundo A gente conseguiu Se manter muito ocupado Então não foi Um grande BO Isso faz bem Não desiste De pegar essa torta Ah, filho Ela tá louca Pra pegar essa torta Se deixa ela ir na mesa Acabou, né Ela pega a torta O presunto O queijo De beber o chá Amiga Agora eu vou te colocar No quadro Perguntas sem frescurinhas Que eu selecionei Duas pessoas Para te fazer Perguntas Tá Uma fã E uma amiga Primeira pessoa No pergunta sem frescurinha É uma amiga minha Pessoal Que na minha opinião É uma das melhores Jornalistas musicais Que temos No nosso cenário Inclusive eu acho Que ela deveria ter Um programa No popline Que ela já te entrevistou Também É a Mari Pacheco Oi Lia Oi Ani Primeiro de tudo Ani Gabriele Te acho linda Maravilhosa Talentosa Cantora incrível Parabéns E a minha pergunta É a seguinte Ani Você assim como Na United Tem fãs muito jovens Fanbase Infanto-juvenil Com muitas crianças Para adolescentes E adolescentes E a minha pergunta E a minha pergunta é o seguinte Você e sua equipe Já estão pensando Nos próximos anos No futuro E como você vai fazer Essa transição Do público Infanto-juvenil Para o público adulto Beijo Uma pergunta complexa Uma pergunta cheia De profundidade É a seguinte Essa é uma ótima pergunta E na verdade Eu quero que o meu público Cresça comigo Então agora São Demais Porque é diferente É diferente O relacionamento Que eles vão ter comigo Se eles me viram Desde o começo Cresceram comigo E é engraçado Porque eu já vi Isso acontecendo demais Por exemplo As coisas mínimas No Twitter Quando eu estou assistindo Os meus Estou assistindo não Mas quando eu estou vendo A timeline Aí sei lá O ano passado Tinha uma pessoa Que brigava por tudo Chorava bastante Não sei o que E aí passa uns dois anos Hoje em dia A pessoa já nem tem mais saco Para certas pretas Sabe tipo Que aquilo já virou Algo muito pequeno Para ela Porque ela cresceu Sabe Tem outras prioridades Na vida Então isso vai acontecendo Diariamente Eu vou vendo A evolução dos meus fãs E eu espero Que continue assim Mas em questões de Ah pipoca Vai pro chão Em questões Em questões Desculpa filho Em questões Do meu conteúdo Como ele amadurece Isso também Está acontecendo Aos poucos Porque eu estou Amadurecendo Sabe E eu quero Que eu quero Poder me comunicar Sem escrúpulos Assim Eu não quero Ter que sempre Pensar Será que eu vou falar Isso vai atingir O meu público Não sei o que Sabe Eu quero poder ser Quem eu sou Ali nas redes sociais Vai acontecer naturalmente Né amiga Você vai querer ser E eles vão ver Então eu vou Então eu vou aos poucos Assim Vendo o que é legal Eu vou fazer O que não é legal Eu vou fazer Os assuntos Que eu começo A introduzir Pro meu público Às vezes É um choque Às vezes eu faço Certas coisas E eu vejo Certas pessoas Reagem Tipo Meu Deus Mas ela não é Esse funk Meu Deus Mas ela vai pro rolê Meu Deus Ela sabe o que é isso Ela sabe o que é aquilo Sabe Tipo Mas é assim Que vai desmistificando Assim E me transformando Em uma pessoa real Também Sabe Porque eu acho Que quando a gente Bota assim Essa coisa De eu sou uma boneca De vidro Que eu sou perfeita Eu sou um ícone Sabe E eu sou a Barbie girl Às vezes me deixa Um pouco não real Assim Eu não gosto Desse conceito Eu gosto Que as pessoas Sabam que eu sou Uma pessoa Que faz tudo O que elas fazem Sim Sabe A segunda pergunta É de uma fã Do interior de São Paulo Irmã de uma amiga minha O nome dela É Alana Vamos ver Oi Annie Oi Lia Meu nome é Alana E minha pergunta vai ser Qual do sexta gestão Você seria Alenta Moana Oi Amorei Mas seria Seria ou dublaria Vamos colocar os dois Acho que seria Qual você seria A Moana É muito É chocante A Moana É difícil escolher outra É muito você amiga Ó Tem a princesa Que eu gostaria de ser E a que eu seria Então vamos lá Uma princesa Que eu gostaria Adoraria ser É a Ariel Ai eu amo a Ariel Ela é icônica Essa coisa Primeiro ela é uma sereia Tá Então isso Tonto final Ela simplesmente é uma sereia Ela é uma sereia Então confesso aí As músicas da Ariel São muito maravilhosas E gente Eu sei as falas em inglês Eu sei as falas em português Daquela música Aquela Se eu puder fazer o meu pai Entender Eu só não vejo Como um mundo Com tantas coisas maravilhosas Eu poderia ser tão mal Juro Eu sei todas as falas Do filme Com interpretação Em toda a outra Passada Seria? Não Tem a interpretação Tem a música Tem tudo Eu fazia cena Quando eu era mais nova Eu deitava no chão Queria ser uma sereia Sim Cruzava o pezinho aqui Ó Olha minha calda Eu colocar roupando Na cabeça Assim Pra ter o cabelo Da Ariel Era tudo assim Eu era louca E agora Uma princesa Que eu provavelmente Seria a outra É a Pocahontas Ela é muito importante Olha amiga E é bem você também Chocada Sim Eu gosto dessas princesas Que são tipo Guerreiras Ai eu amo também Eu acho tudo Porque Eu assim Na situação da Ariel Por exemplo Se eu fosse Ariel Eu e a Gabriela Eu veria o meu príncipe Lá Eu duvido Que eu ia trocar Tudo que eu tenho A minha vida Meu mar Ficar sem voz Pra ver o mar Jamais Assim eu entendo Que a Ariel A Ariel era super oprimida No mar Pelo pai Eu não fiz assim Ela mesma Eu super entendo Essa parte também Da Ariel Mas gente Sair Perder minha voz Por causa de ela Pra ir pra terra E ver meu amor Não, não, não Jamais Jamais Muito obrigada Então Por ter aceitado Vim aqui Tomar esse café Comigo Eu quero dizer Que você Ganhou uma fã Juro Estou muito Fã de Anne Gabriele Eu acho que você Tá assim Desbontando Sabe Sabe coisas Que Só o movimento Falar de que você Tá despontando Eu acho que assim A gente vai ver Anne Gabriele Em milhares de lugares Ainda Eu acho que você Assim Tá só no começo Isso né amiga Você tem todo um futuro Ai amém Nós vamos fazer Todo o sucesso Do mundo Eu adorei Também esse cafezinho Com você Gardei aqui A sua porta A sua Vai vir também Muito obrigada Liga Um beijo Boa tarde Sucesso Beijo E quando acabar a quarentena Te espero No meu show Ok Ai quero E também te espero No nosso show Marcado Ah Gente Acabou Ai amei tanto Um beijo Anne Gabriele Quando acabar isso tudo Quero muito Um encontro nosso Ao vivo Maravilhosa E gente Estou aqui Com a minha torta De óleo Com morango Que eu ensinei A receita Lá no meu IGTV Lá no meu Instagram Então vão lá Me seguir Lia Clark Oficial Para vender Outras receitinhas Um beijo E é isso mesmo Hein